Acusado de furtar bicicleta no Leblon tem prisão preventiva mantida. Justiça decidiu que Igor Martins Pinheiro deve continuar preso preventivamente. A Justiça decidiu, neste sábado, 19, manter preso Igor Martins Pinheiro, acusado pelo Ministério Público Estadual de furtar uma bicicleta elétrica no Leblon, zona sul do Rio. O crime foi no dia 12 de junho, na Avenida Frânio de Melo Franco, uma das principais vias do bairro. Na ocasião, o furto levou Mariana Spinelli, dona da bicicleta, e o namorado dela, Tomás Oliveira, a abordar o instrutor de surf negro Matheus Nunes Ribeiro. O casal acusou o rapaz de ter furtado a bicicleta e, por isso, responderá pelo crime de calúnia. A decisão que manteve Igor preso é da juíza Daniele Lima Pires Barbosa. Durante audiência de custódia, a magistrada negou o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do acusado. Igor já estava preso preventivamente, por tempo indeterminado, desde o dia 17, por determinação do plantão judiciário. A 14ª DP, Leblon, solicitou à Justiça que ele permanecesse preso no âmbito do inquérito, que investiga o furto da bicicleta. O Ministério Público foi a favor do pedido. A juíza manteve a prisão preventiva de Igor por considerar que o objetivo da audiência de custódia é analisar se a prisão foi efetuada de forma regular e se houve abuso no ato da prisão. Ela considerou que o pedido da defesa poderá ser analisado pelo juízo da 40ª vara criminal que conduz à ação. Sendo regular o ato prisional e o mandado de prisão, no caso concreto, a pretensão defensiva deve ser dirigida ao juízo natural ou ao órgão recursal competente. Ante o exposto, indefira o pedido defensivo, que poderá ser reapreciado, a critério do juízo natural, afirmou.